Outra fatalidade aconteceu na tarde de hoje, próxima à cidade de Divisa Alegre, no Vale do Jequitionha. Um policial militar que havia se formado no último curso de soldados do 19º Batalhão de Polícia Militar em Teoflotone morreu em um acidente de moto. Vamos saber outros detalhes com Sávio Scarabelli, que está de volta ao vivo. Sávio, outra tragédia na região nordeste em que a vítima também é um militar. Pois é, Saulo, acidente de trânsito, seja dentro da cidade ou em rodovias, é sempre muito triste da gente noticiar, né, Saulo? E aí a gente tem agora uma coincidência muito trágica, né, mais um militar sendo vítima de acidente em rodovia ali na região, né? Segundo as informações que nos chegaram, Saulo, esse acidente aconteceu na BR-116, o policial militar identificado como Farone, ele estava trafegando pela rodovia em uma moto quando acabou se chocando, né, esse veículo acabou se chocando contra um caminhão que passava ali pelo local. A vítima, né, esse militar não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo ali mesmo no local. Uma pessoa que estaria na garupa da moto também se feriu, ela teria sido socorrida por uma equipe do SAMU e foi levada para um hospital da cidade. A polícia militar informou que o policial Farone estava trabalhando na cidade de Cachoeira do Pajeú e agora está sendo feita aí uma investigação, né, uma apuração das circunstâncias, né, que levaram à ocorrência desse acidente, mais um acidente trágico, mais um acidente fatal em rodovias mineiras aqui na nossa região. Saulo, volto com você. Obrigado, Sávio. Ele era de Pedra Azul, no Vale do Jequitonha, tudo ali próximo, né, Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú e também a cidade de Divisa Alegre.